E aí pessoal, Andrei aqui, você está no Iso Games e eu lhe trago The Rules of the Dead Remake. A descrição nos diz que é uma versão refeita do jogo introduzido em 1997 na plataforma Arcade. Um clássico raio-shooter arcade que recebe um novo ambiente e mudanças na jogabilidade para se adequar aos padrões de jogos modernos. Mais informações estão na descrição desse vídeo junto com as nossas redes sociais, caso você queira nos seguir lá também, né? E se você curte vídeos gameplays como esse daqui, lives e gostou do conteúdo, eu queria pedir uma coisa muito importante pra você. Inscreva-se se você não for inscrito, dê seu like, seu comentário. Por algum motivo isso buga a Matrix do YouTube e ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Então sem mais delongas, bora pro gameplay. Nova partida. Aqui eu vou deixar normal, vou pôr moderno. A gente pode jogar cooperativo, né? Tem um modo cooperativo se você habilitar. Então vamos lá. Eu coloquei o jogo... A gente pode escolher dois agentes. Eu coloquei o jogo em espanhol. Porque não tem português, né? Não ajuda muito, mas também não atrapalha. Não é verdade? Vamos lá. Vai ter um loading. A gente chegou no hospital. A gente chegou no hospital. Chegamos, ok. Aqui o bambu vai gemer agora. Tem muita gente lá dentro. A gente precisa salvar. A gente tem que salvar essa galera aí. Ok. Ok. Salvamos, salvamos, ok. Aqui não, parceiro. Aqui a gente recarrega no R, né? No R ou no botão direito do mouse. Atira no esquerdo. Mas ele também tem suporte pra controle, né? Caso você queira jogar no controle, ele também tem suporte. Oh, o bicho me acertou aqui, mano. Sai de mim. Tem que prestar muita atenção pra não atirar nos civis, né? Ah, eu vou levar ela embora, cara. Você não vai sair vivo daqui, será? Sophie, pra onde você vai? Levaram você embora. Eu vou salvar você. E tem que ficar apertando o R aqui a todo momento. O cara acertou a gente? Como assim? Salvamos mais um. Ok. De nada, cara. Ah, ele perdeu vidinha pra gente. Nossa, tá virando uma bicharada aqui. Oi. Vamos entrar, vamos entrar dentro da mansão. Ok. Ah, a gente tem uma arma, né? A gente tem uma arma pra abrir esse negócio aí. Aqui não, parceiro. Deve ser muito legal o cooperativo do jogo, né? Cada um fica com a mira aí. E o bambu geme. Ok. Ah, a mulher morreu. Não sei se fui eu que matei. Mas também virou uma bagunça lá que não deu pra ver nada, né? Ah, o bicho chato. Ah, o bicho chato. Desça a porta aqui. Opa. Tem que ser rápido na mira aqui. Ai, nossa. Quase que foi. Quase, cara. Agora você não vai pular em mim não, safado. A gente vai pegar a manobra aqui, cara. Tem que prestar muita atenção. Só isso. Aí, já era, parceiro. Quebrar outra porta. Help. Nós vamos te ajudar. Calma aí. Ok. Tá vindo mais uma galera aqui. Tome isso. Tome isso. Obrigado. Ela deu alguma coisa pra gente aqui. Cobrar as caixas aqui. Ela deu mais uma vida pra gente ali. Ai, meu Deus do céu. O cara tá jogando... Tô jogando baú. Aqui não, parceiro. Hum, não quebrei aquele negócio lá, hein. Vem cá, bicharada. Ok. Ah, achamos a mulher. Estou tão assustada. Estou tão assustada. Ai, meu Deus. Meu Deus. Olha o bicho que ele vem aí. Ai. Vamos atirar. Vamos atirar sem dó. A gente tem que atirar no coração dele. Coração não, né? Sei lá o que é aquilo ali. Tem que atirar nisso aí. Ai, ele acertou a gente. Agora você arrancou a armadura, você já era. Ah, agora tem que quebrar essas partes dele aí. É nóis. Quebrar tudo. Ok. O braço. Aí. Detonamos. É divertido. O jogo parece bem divertido, mas deve ser mais divertido ainda com o Op, né? Com certeza. Algo terrível aconteceu. Eu estou vendo mesmo. Estou vendo que algo terrível aconteceu. Sophie. A gente perdeu um. A gente perdeu um, né? Ok. Legal. Seguinte. Vamos lá. A gente perdeu só um. Muito bom. Até que fomos bem aqui na... Mas quase que eu atirei numa lá sem querer. Quase, cara. Vamos lá. Apertar. Capítulo 2. Vamos lá. Não disparem. É lógico que eu vou disparar. Tá doido, né? Ok. Ah, gente. Eu tinha que quebrar isso aqui. Ok. Eu estou aqui pensando. O que a gente tem que fazer aqui, meu Deus? Aqui não, parceiro. Eu estou prestando muita atenção para mim não detonar o civil, né? A gente só tem a pistola por enquanto, né? Não pegamos... Ah, ó. Que safado, velho. O negócio vai ficando... O que é isso? É o Fred Gruger? Vamos lá. Olha, veio um cara ali que ele veio, velho. Ele veio. É, agora eu estou mais esperto com vocês. Agora eu estou mais esperto com vocês, cara. Opa. Ai, matou a mulher. Caramba, hein, cara. Eu não sei se foi eu, se foi o bicho. Mas que se foi, foi. Não tem outro jeito, né? Olha, tem uns bicho ali em cima, né? Olha o Fred Gruger, mano. Aqui não, parceiro. Detonamos. Vambora. Não matamos aquele cara. Opa. Ah, agora salvamos. Ok. Obrigado, cara. Obrigado. Eu acho que ele dá vidinha para a gente. Ela deu uma vidinha. Ok. Era para ser quatro, né? Se a gente salvou o outro. Mas não salvamos. Aqui não, parceiro. Eu estou pegando a banha de vocês. Vamos lá. O que mais tem aqui? Opa. Ele ficou sem braço. Ele ia morderar a gente. A galera ali em cima, grudada ali. Abrimos a porta. Aqui tem que ficar apertando o R a todo momento. Para carregar, ficar carregando, né? Ou o direito do mouse. Ou o direito do mouse. O negócio está ficando escuro. Para, 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 para de me jogar coisinhas. Parou. Opa. Opa. Acerta aqui. Ai, meu Deus do céu. O cara acertou a gente. Acho que não acertou, não, né? Acho que não. Opa. Acertou. Agora acertou o senhor motosserra. O senhor motosserra detonou na gente. Tava o freio de grugues. É muito difícil isso aqui se acertar, né? Eu quero ver. Pegamos alguma coisa. Ai. Nossa. Matei o cara sem querer, velho. Sem querer ele se foi. Vai fazer o que, né? Errei, errei. Não tem jeito. Temos zero créditos, né? Zero créditos. Temos zero créditos. Ô, safado. Nossa, ele é difícil. O bicho não morre. Ok. Olha onde que ele veio. Safado. Nossa. Tinha que dar vidinha, né? Nessas caixas, pô. Olha os Fred. Olha os Fred. Ah, sério, velho. Nesse escurão aí. Nesse escurão aí. Eu tô... Não vai sobrar ninguém nessa casa. Ai, pelo menos um a gente salvou. Pelo menos um. E o cara não deu nadinha pra gente. Você não tá fazendo um serviço bom, não, cara. Você tá muito ruim. Você tá levando todo mundo. Ai, tem um bicho ali. Eu tô fazendo um bicho ali. Ixi. No peito também, né? No peito dele. Ok. Vai dar tudo certo. Acertou a gente. Ai. A gente tem um crédito ainda. Eu acho, né? Sei lá. Vem cá, safado. Ah, ele vazou? Ele vazou? Ai, meu Deus. Isso aí. Chega nessa hora aqui. É difícil acertar ele. Aí, detonamos, detonamos. Já era parceiro. Só que a gente também matou todo mundo aqui desse lugar, dessa casa, né? Ai, meu Deus do céu. Tem hora que a gente confunde os civis com os zumbis, né? Aí não tem jeito. Aí vai embora. Tá. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferir no game. E se você gostou do vídeo, do conteúdo, eu queria pedir uma coisa muito importante pra você. Inscreva-se, se você não for inscrito. Dê seu like, seu comentário. Por algum motivo, isso buga a Matrix do YouTube e ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Então é isso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto.